Marina, eu vou te perguntar pra você, ó, pra mim Parecia um sonho Às vezes fica junto Sentar a perna junto Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Na mágica do olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor, não dá E meu coração pedindo Pra você morar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Fica sem você, não dá Não importa o retrato E no caso da falta A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Eu amo, te amo Você que ainda me ama A tua saudade chama Que eu volto pra você Quero ouvir Aceitar que tudo se perdeu Amor, não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Vem cá Vem cá Vem cá Se você não dá Aceitar que tudo se perdeu Amor, não dá Ouvi meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, fica sem você, não dá Não dá, não dá Fica sem você, não dá Não dá, não dá Fica sem você, não dá Isso nem foi comunicado, liga pra empresa pra perguntar O melhor caminho agora é tentar uma comunicação clara e bondosa O Pimenta quer saber o seguinte, o meu contrato de trabalho foi suspenso por dois meses A empresa vai pagar salário de 30%, o governo paga o restante 70%, mas eu tenho meia aberta Eu posso ficar sem receber essa parte do seguro-desemprego? Pode, né? A gente já fala disso algumas vezes Quando você tem MEI, você pode perder os benefícios Em tese não funciona, você não receberia O que eu tenho falado pras pessoas é Espera pra ver o que vai acontecer, não se desespera antes Porque eu já vi alguns casos receberem E se não tem faturamento, em tese não tem problema Porque não tem renda com o MEI Então cada caso é um caso, apesar da regra ser não receber Pergunta aqui do Marcios, é muito comum As empresas podem dar férias e parcelar o pagamento? Não, o que pode acontecer é justamente O pagamento das férias que antes era feito até dois dias antes do início das férias Foi pro quinto dia útil, como se fosse o salário Do mês seguinte ao mês de férias E o um terço adicional, ele foi pra 20 de dezembro como limite Mas não parcelamento por vários meses, isso não Mariana Pascoal te pergunta Essa nova linha de crédito do Sebrae, a gente falou disso aqui É só pra quem tem conta na Caixa? E quem tem conta em outro banco vai ter acesso? Sabe dizer, Marina? Não sei, então, é super novo, né? Eu acho que se não tiver conta na Caixa Provavelmente vai fazer uma abertura de conta Precisamos dar uma olhada A gente pode até falar mais disso depois É, isso veio ontem, né? Essa novidade aí Então tem muita dúvida mesmo A gente vai correr atrás e vai tentar explicar direitinho aqui Obrigado, minha amiga Um beijo, bom feriado, bom descanso aí pra você Tamo juntos A gente se vê em breve aqui de volta